Olá, meus amigos, aqui é o Gaúcho da Capital, estou comemorando meu aniversário aqui e eu tô aqui com meu colega, meu irmão, meu amigo, o Gaúcho Alegre. Tudo bem, Gaúcho? Tudo tranquilo, tudo na santa paz. E pra você está sendo uma grande satisfação estar no aniversário do irmão? Mas toda a vida. E nós vamos cantar umas músicas agora? Vamos lá. Fazendo barulho ou Gaúcho da Capital? Pode ser. Eu sou da Liga, eu sou da Liga, eu sou campeão, sou caboteiro, pegador, ser perpensivo, sou indeciso, calçotei e sigo em frente. Porque eu sou convivente, porque não tá tão bonito. Eu sou assim, assim me orgulho, aonde eu chego, chego, fazendo barulho. Eu sou assim, assim me orgulho, aonde eu chego, chego, fazendo barulho. Eu sou da Liga, 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 eu sou da Liga Eu sou assim, assim orgulho, a onda cheia e eu quase muda Eu sou assim, assim orgulho, a onda cheia e eu quase muda A magrinhagem tem alguns que estão mudando, estão laçando e gireteando o nosso poder E fazem fonte de pincinho e tatuagem, mas essa não é a imagem de um chupro baguado Eu sou assim, assim orgulho, a onda cheia e eu quase muda Eu sou assim, assim orgulho, a onda cheia e eu quase muda Eu sou assim, sempre gostei dessa vida E nessa lida sempre fui valorizado Deixei de lado as coisas sem serventia Pra viver com galhardia, sempre deixa o meu campeão Eu sou assim, assim orgulho, a onda cheia e eu quase muda Eu sou assim, assim orgulho, a onda cheia e eu quase muda Eu sou assim, assim orgulho, a onda cheia e eu quase muda